A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A Praça Rui Barbosa está passando por uma transformação com a proximidade do Natal. Nesse ano, a equipe da Secretaria de Assistência Social, em conjunto com outras secretarias do município, está realizando mais uma instalação dos enfeites, montados com material reciclado. O que diferencia o embelezamento da praça neste ano, é a forma como os efeitos estão sendo distribuídos. Na semana passada, um caminho decorado por árvores feitas com garrafas pet foi instalado na Avenida Getúlio Vargas, no trecho entre a Avenida Cisbrasil e a Rua Flores da Cunha. A árvore principal da decoração foi o único ornamento mantido no mesmo lugar de outros anos. Já o trenó, que as crianças tanto gostam de tirar fotos, deve mudar de lugar neste ano. Segundo a primeira-dama, Cláudia Rafael, a ideia foi de mudar o cenário da praça e dar um efeito diferente ao centro da cidade. O objetivo principal é agradar o turista que chega ao município e pode sentir o clima de fim de ano. A decoração da praça está muito linda. Se as reis naquelas, as partes do Natal... Vai vir, vai vir. Eu estou sentindo falta delas ali. Já? É. Estou sentindo falta delas. Esses canteiros que adotaram, ficou lindo também. Foi, tu acha que foi uma boa ideia também? Foi, foi uma boa ideia. Não sei de quem é que partiu, né? Foi boa, foi boa ideia. Outros enfeites ainda devem ser instalados nesta semana. Tchau. Tchau.